Música Você tava a pé, na maior fossa Trabalhando feito um condenado Aí do nada, passa do seu lado uma mulher Daquelas fenomenais, tudo em cima Você toma coragem, vai falar com ela Você fala oi e ela te ignora Música Música Aí um belo dia, você compra seu carro Não é uma máquina, mas dá pro gasto Aí de novo, passa do seu lado aquela mulher É a mesma gostosa que te deu um gelo Você nem precisa ir atrás dela Ela vai atrás de você Fala aí gatinho, me dá uma carona NÃO Maria! Gasolina, filha da puta, vai se fuder! Maria, gasolina, filha da puta, vai se esconder Maria, gasolina, filha da puta, vai se esconder Maria, gasolina, filha da puta, vai se esconder Maria, gasolina, filha da puta, vai se fuder